Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje, galera, estamos num evento muito da hora, Sukokai, aqui na aldeia da serra, esse rolê vai ser muito louco, galera, estamos aqui com, meu, os carros mais loucos do rolê, e muita gente, vai ser da hora, mano, vai ser muito louco, então saiu um corbetão, não tenho certeza se eu vou andar ainda ou não, estamos revendo essas possibilidades, estamos esperando, estamos esperando chegar o suporte aqui, o carro de apoio, pra gente conseguir desmontar uma parte limpa esse, e pra eu conseguir andar com o carro, eu tô bem rouco, então talvez vocês não me escutem aí, mas vambora, vai ser muito louco, vai ir pra frente ou pra trás? Vai ir pra frente, coisa boa, baby's on the trip, cabulosa, mano, olha esse rolê, olha o tanto de gente que o bagulho, vai ser muito louco, a diversidade, caso triste, que teve esse rolê hoje, é sinistro, mano, Olha, olha o que tem, o Silvia, nem sei o que é isso, o Mustang, não sei o que faz, o Silvia, o V36 Drift, Esse bagulho é muito louco, se eu não me engano, esse carro tem motor de Z, da hora, tá parando, Aqui estamos com o Corvette, ó, quem chegou aqui, ó, olha aí, o Ulis, e aí, o Ulis, e aí, o Ulis, e aí, o Ulis? Era de 7 quilos, e a frente balançava muito, agora a gente colocou uma mola de 12 quilos, só que o que aconteceu, como a gente colocou a mola, o carro ficou muito baixo, não que a mola seja mais baixa, mas a regulagem, Então agora vai mexer no carro, pra conseguir subir um pouquinho mais a frente, aí o carro vai ficar perfeito, aí ó, coisa boa, e aí, temos dois mecânicos hoje, coisa boa, aí ó, ó, o clima tá crescendo, hein? Tá crescendo. Coitado, o show que ia vir só curtir o evento hoje, já vai trabalhar, já vai trabalhar, já. E esse aqui? Esse aqui veio fazer o que? Esse aí só veio o... eu? Eu sou o Aspone, assistente de porra nenhuma. Eu bem que sabe. Pô, veio um pouquinho de alívio de peso aqui, hein? Você viu? Coisa boa, hein? Esse é o ar-condicionado, hein? Vou dar uma pedra pra lá, pra gente poder caber o macaque embaixo. Tem de... pega... alguém deve ter um toco aí, galera. Vamos ver se alguém tem um toco. Agora, galera, a gente vai levantar aqui, ó, pra gente ficar numa altura melhor, e assim o macaco entra aqui, pra que a gente possa fazer a manutenção aqui, os ajustes. A cabeça não quer dizer, só vai encorregar, só vai derramar. Boa! Foi! Vai dar certo, confia. Tá retinha? Tá muito desalinhado? Não, tem uma bandeja que ela tá meio de revésgueio. Eu acho que foi o Hudson que amassou ela, subindo o macaco. Essa vozou que aí, então, de você gritar com o Hudson pra ficar pronto, tá? É, não, eu deu gritar, tenta chamar você lá da Bahia. Eu voltei, eu voltei. Voltou, voltou. O John tava de férias, já voltou, já. Ixi, tá boa força. Pode desligar. Pode desligar. Pode, pode. Vê se vai caber um cavalete desse lado aí. Nem que seja só sem a cabeça do chassi ali, já é grávida. Você prefere com a cabeça ou sem a cabeça? Ah, tem que ser inteiro, né? Se não tem grau. Pô, quem vê os vídeos do Drift não imagina que o corre é esse. É, pois é. Olha o corre. Faz pra cá. Aqui, ó. Ali é perigo, hein? Agora não é mais. Olha a chapinha aí embaixo que funcionou bem, hein? Chapinha. Funcionou demais do coletor. Tanto. Mas pô, bem ela. Aham. Também esse carro tá muito baixo, mano. Quase nada. Muito, muito, muito baixo. Tá pegando em tudo. Calção? Calção. Vamos pro outro lado. Cara, animal esse macaco, hein? Curtiu, né, Hudson? Curtiu. Coisa mó. Deixa eu ver aquele acabo, ó. Paguei R$1.500 desse macaco. É um macaco que é... Ele é full alumínio, então ele é bem mais leve. Eu comprei ele pra levar na pista. Porque é ruim ficar levando macaco pesado dentro do Corvette, dentro do carro e tal. É pra, tipo, pô, vai pro rolê, coloca seu amendoa dentro do carro, vai com o carro, anda e volta. Isso é da hora. E aí, tipo, o Corvette, por exemplo, cabe dois pneus dentro do carro. Então dá pra usar quatro pneus num evento. Dois montados e dois dentro do carro ainda. Aí coloca o macaco e já era, parceiro. Coisa boa. Belo de investimento. Já era? Já era. É, patrão, vai dar certo, hein? Vai andar. Vai andar, graças a Deus. Daru, a mão dos arames. Ó, pega a ferramentinha no porta-malas lá pra nós, mano. Vai trocar exatamente o que aí, Hudson? Aumentar a suspensão. Olha lá, galera. Lembra daquele guarda-pó? Olha como é funcional isso. Muito bom, viu? A mais aqui que tem muita poeira. Vale muito a pena, eu acho que você acaba a pôr. Pega a ferramentinha, tá no porta-malas. Até alicate-corte, né? Coisa boa. Essa semana foi cansativa, hein, Hudson? Foi corrida, né? Não foi. Mas tamo aí. Hudson, há um trampo, galera. Vocês não tão ligado. Ó, foi o corre pra deixar esse carro pronto pra hoje. Vai, né? Tanto isso. A gente fica fazendo umas fotos aqui pra galera. E aqui, ó, o corre. Ou a gente ergue na tensão da mola. Vamos ter que erguer na tensão da mola. Vai faltar um grifo pra segurar aqui pra poder erguer na... Muito atrás. Paulo, vai embora. Mas você vai conseguir girar? Dá nada, depois arruma. Dá pra dar pra construção? Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Ai. Sem carga aqui ainda. Dá pra apertar mais perguer. Da hora. Bora, Petrobras. A gente só encostou. Tem o que? É... 7 pra 12. 5 quilos é carga pra caramba na mola, né? Caramba. Esse carro não usa a placa dianteira. Proibido. Tem isso. Placa de LED. Placa de LED. Tem que ver se vai dar pra você. Porra. E aí. Pô, louco, mano. Quem que é aquele doente? Gostei dele. O quê? Quem que é aquele doente lá? Gostei dele. Aquele lá ou atrás, Lau? Não sei, não conheço Olha esse carro Puta que parada Opa, mulher é doido Oh, muito louco Esse é Rodolimpo que tá sem pneu já, caralho Sensacional Aquele carro Estão andando muito Puto, eu tô sozinho Bota o pneu A única coisa que estraga aqui é a mochila Não tem mais reais, não tem mais reais Top Pô, dá pra comprar um, hein Dá pra comprar um, coisa boa Esse é difícil de achar, hein, mano Esse é longo E usa o motor original, é muito difícil ver o motor original Olha, esse aqui tá com motor de BMW Quase bateu Eu acho que o outro Quase bateu Fiz o... O 27? É A gente sabe muito louco, assim Da hora Tem que ir pro seu carro Tá pincendo esmoço, né Animal Não, atrás Não, atrás Não, não, não Não, não, não Não, não pegar a mão do carro Qualquer merda aqui dentro Qualquer merda aqui dentro da rua Agora pergunta se ele quer um papel Pra agotar as desculpas Pra agotar as desculpas E aí, Hudson, falta muito? Pra eu vender o J1 e comprar uma pressão traseira, tá pertinho Fiz isso, cara Fiz isso, cara Fiz isso, compra Tem meu apoio Vou ter que fazer uma merda Tirar aquele carro lá da casa da carne lá Que a galera tá brava já E aí, Carlinha O que? Você falou que tem que tirar aquele carro de lá da garagem Qual deles? Ah, o meu? Fazer ele andar Cheeeee Braseira, lascou Compra, compra, irmão Coisa boa Não tá fazendo nada Arrumar uma merda, né Faz parte Vida tá tranquila demais, né Ah, não Vida tá boa? Tá bom, então vamos jogar dorzinha de cabeça Motor desmontado não dá dor de cabeça Claro que bom Adequações técnicas não catalogadas Gambiarra É louco Imagina o Sky aqui, velho Em breve, hein Em breve Falta pouco Falta pouco Esse carro vai ficar louco Vamos, a hora que quiser Você sabe, né Você sabe, eu nunca disse Nunca digo não pra você Oh, que demais Pra você Qual que é o plano, hein? Rosa, rosa, rosa Mudar a cor da BM Eu queria votar naquele lá Na Pêssego, né Mas ele acho que não vai no Pêssego E o Corvetão, que cor, amor? Rosa, rosa, rosa Tudo rosa É, você sabe que o canal é pra outra coisa, né Enquanto eu não conseguir um carro rosa Eu não vou descansar Eu vou ficar pedindo rosa toda vez Eu vou ficar andando nele Ai, quem vai andar com um não sei E o Sonic dela? Melhor ainda, menos o Sonic dela E o Sonic dela? Stop O não rosa Foda Eu não vou empilhar um S de vermelho de rosa nunca Não, não Mas é dela que passa Quem escolhe é ela Não, 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 não Mas não vai ficar bom não Não, eu acho que não vai ficar ruim O S não vai ficar bom rosa não Não, vermelho Sim, eu tenho Porque é aquele rosa metálico brilhante Tipo top, entendeu? Não, não, não Também não Deixa ele vermelhinho Olha ele Tá pronto, meu guri Vamos pra pista Da hora Vamos cá, o rosa Carlinha Quer dizer pra galera voltar Nossa, a M2 ia ficar chave M2 M2 Ia ficar top Tocando um pouco aqui galera Já tá Finalizando já Os parafusitos Vamos E vamos Hudson Já finalizou aqui Olha Tá vendo essa gravação aí Ó Tivei esse patrãozinho pra atender a galera Puxa boa Tá Já era Valeu Agora Agora vai Agora é um jeito de descer sem o macaco ficar aí né Agora lascou, e aí? Vai dar bom Vai dar, já deu Vixe Não é pra sair andando não hein Interesse Ê Vamos só Não é pra sair Ok Não vamos lá Fora graça anca Não Me lembre courte 4 5 2 2 2 3 2 2 5 2 2 Quer que levante? O painel está top, acho que tem o mostrador E aí, aprovado? Aprovado, o bagulho é bom Cara, o Corvetão é um bagulho muito louco Muito, muito louco Que carro animal, velho Que da hora É muito gostoso participar dos eventos assim É muito legal trazer o carro Ver a galera curtindo o bagulho Ver o rolezão da hora É sinistro, realmente é sinistro E esse carro vai ficar cada dia melhor A gente vai sempre melhorando ele Sempre tem uma coisinha ou outra Que fazer, obviamente É um carro preparado É um carro, pô De drift, os caramba Então, sempre vai ter uma coisinha ou outra Tá ligado? Mas a gente vai sempre aprimorando o brinquedinho Se inscreva no canal aí Que tudo ele tem de novo Cliquei na bolinha pra se inscrever Gostaram desse vídeo Querer ver mais isso assim Quer ver um discurso Acabando com tudo aqui em cima E clica no joinha aí Porque dá uma força da hora pra gente Deixa nos comentários O que vocês gostaram de ver no canal Olha pro teu ré, a gente se vê no próximo vídeo